Oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo para falar com vocês sobre mais um assunto polêmico que algumas pessoas estão sabendo e outras não, mas assim, como isso chegou até mim eu achei um absurdo por ter chegado da forma que chegou, eu não achei legal então eu estou comentando aqui com vocês sobre um dos jornalistas que são muito importantes na televisão, na Globo que é o Rodrigo Boncardi, que ele é um jornalista excelente do Jornal da Manhã, né? a gente sempre vê ele dando as notícias mais populares do Brasil e do mundo é uma pessoa excelente, é um homem que é casado, pai de família e não sei se vocês ficaram sabendo que vazaram vídeos e fotos dele íntimos na internet isso eu achei um absurdo, gente porque eu acredito, gente, que isso daí foi uma coisa de má ação de alguém que estava fazendo armação contra ele ou alguém que tenha inveja, ou alguém que queira prejudicá-lo prejudicar a própria carreira dele de jornalista mas ele ficou sabendo rápido sobre isso e já acionou os advogados dele pelo que eu estou sabendo aí pela televisão, pela mídia e graças a Deus ele está bem, está firme e forte e na minha opinião eu acho assim que se alguém sabe de alguma coisa, de alguém famoso seja quem for, se tiver acesso, se saiu com a pessoa sei lá gente, guarda pra vocês, sabe? deixar vazar uma coisa dessa é estragar a vida da pessoa não esquecendo que a pessoa também é pai de família, tem filhos mas o que vai ser desses filhos quando verem esse vídeo que está vazando pela internet, não é verdade? porque a internet, ela vai assim em milhões e milhões de pessoas, né? então assim, é muito chato isso vai pro Brasil, vai pro mundo e ele é uma pessoa popular, querido pelas pessoas está na nossa casa todos os dias de manhã Rodrigo Boncardi o jornalista da Globo do Bom Dia São Paulo pois é, gente que coisa chata, que coisa feia ainda bem que ele já acionou os advogados dele pra tomarem as devidas providências provavelmente vai ser censurado vai sair do ar isso daí e não vai ficar mais rolando o vídeo do coitado, do rapaz lá porque assim é uma intimidade muito grande da pessoa e eu acho que agir de muito má fé as pessoas que fazem isso as pessoas que têm acesso que conseguem, por exemplo, sair com alguém que é famoso ou até mesmo que têm acesso a um vídeo íntimo da pessoa e publicar na internet eu acho isso desumano totalmente desumano para com o próximo, para com o semelhante se ponha no lugar da pessoa já pensou? sendo um vídeo seu mostrando teu corpo que coisa feia que coisa chata, né? você não gostaria então, se por um acaso a pessoa que faz isso que fez se você estiver vendo o vídeo repensa além de ser perigoso prejudicial para a sua saúde eu quero dizer assim porque a polícia acaba pegando e prejudicando a pessoa não é prejudicial a saúde é prejudicial a você mesmo a sua pessoa então assim repensem sobre isso nunca repassem nudes gente, toma muito cuidado com isso, tá? não passem nudes para as pessoas porque as pessoas são muito assim principalmente se você quer entrar na mídia se você já é da mídia não passe nenhuma foto nenhum vídeo seu porque essa polêmica para quem não sabe está correndo solta aí e quando tiver mais novidades eu vou estar falando para vocês olha eu sou o Wash Baby não se esqueçam de se inscrever no meu canal tá? aqui embaixo tem o nomezinho inscreva-se em vermelho eu vou pedir para vocês se inscreverem agora neste momento que eu estou falando com vocês que eu preciso que vocês se inscrevam olha lá já está se inscrevendo está vendo? isso, isso mesmo você que está assistindo o vídeo gostei é isso mesmo e também não esqueçam de dar um like que está aqui deste outro ladinho dê um like para mim em todos os vídeos que vocês assistirem que vocês gostarem tá? mas eu preciso também da opinião de vocês do que vocês querem que fale mais porque o intuito do meu canal como eu já falei é falar de tudo um pouco de coisas construtivas de coisas criativas ensinar de tudo um pouco para as pessoas também passar tudo do de bom e do melhor para as pessoas tá? então mais uma vez eu deixo aqui o meu um meu abraço o meu beijo bem forte e carinhoso para todos vocês que moram no meu coração são os meus amores e não se esqueçam de se inscreverem ativarem o sininho para poder receberem mais vídeos meus porque sempre que eu gravar vídeos vocês vão estar recebendo se vocês acionarem e ativarem o sininho agora se não ativar o sininho que também está aqui do lado do inscreva-se você não vai estar recebendo nada meu então o interessante seria você se inscrever e acionar ativar o sininho tá bom? então fica aí a dica para vocês se gostaram do vídeo como eu falei o meu canal ele fala de tudo um pouco ele vai falar sobre polêmicas do dia a dia vai falar sobre dicas de moda dicas de beleza e as pessoas que gostarem não só assistam porque eu vejo que muita gente só assiste né então assim compartilhem também para que eu possa crescer mais e continuar com esse canal lindo e maravilhoso para vocês e me aperfeiçoando cada vez mais tá? um grande beijo no coração de vocês eu sou o Wash Baby e este é o meu canal esse é o slogan né então eu aguardo vocês num próximo vídeo se Deus quiser até mais tchau